Vira. Esse empreendimento, o que tem que se falar, é coisa de Deus. Eu vim aqui passear. Eu não vim ficar aqui no Piauí. Fazer um trabalho no Votuporã e não tinha o que fazer nada. Nem conhecer o Piauí, eu conhecia. E aqui tinha um grupo, quando eu cheguei aqui, tinha um grupo, foi apresentado um grupo de pessoas que pensavam isso. E quem estava na frente disso era o Padre Pedro e o Dom Miguel. Eles queriam ajudar os dependentes químicos, foi na época da campanha da fraternidade dos excluídos. Então queriam fazer alguma coisa. E eu sabia como fazer, tinha um projeto, sabia. Falei assim, vou ajudar vocês aqui e vou embora. E tem 17 anos que a gente está aqui. E hoje nós conseguimos construir um sonho. Quantas pessoas moram, trabalham e vivem nas três unidades da fazenda? O geral de todos, hoje nós temos 214 pessoas. Entre os colaboradores e os internos. Qual é o primeiro passo para alguém vir para cá? Como é que a pessoa vem? A pessoa se inscreve, a pessoa se apresenta, a família procura? Como é o critério, Sérgio? A primeira questão de vir para cá é querer. Se ele quis um pouco vir para cá, as portas estão todas abertas. Não portas de facilidade, portas de conquista. As famílias nos procuram, a própria pessoa nos procura, no nosso escritório lá na rua Governador Tibério Nunes, 150, entre o Centro Pastoral Paulo VI e o Tribunal Regional Eleitoral. De 8 até as 5 da manhã vai fazer uma triagem, vai ter reuniões com assistente social, com psicólogos, vão fazer exames clínicos. Ele vai levar em torno de 20 dias. Quem achar que vai vir para cá e internar na hora, não é. Porque ele vai ser preparado para o tratamento. Minha vida hoje mudou totalmente, né? Antes eu, para mim, eu não vivia, né? Porque eu já acordava pensando na droga, dormia pensando na droga. E tudo que eu ia fazer era pensando na droga, né? Aqui dentro eu aprendi a respeitar um aos outros, né? Respeitar um companheiro de recuperação, como um coordenador que está aqui para ensinar o que é certo para a gente, né? Você acha que, como você, outros poderão seguir essa trilha e se reencontrar, Adélio? Claro que sim, né? Porque basta a pessoa querer. A força de vontade é essencial. Eu tenho a minha autoestima, gostar de mim, me valorizar. Eu tenho que aprender a me valorizar, né? Eu não consigo resolver minha situação de vida. E ele sair daqui não é com o mínimo, não. Ele sair aqui preparado para enfrentar a vida. Me ensina a terça cidade, quero dar somente a si. Porque o Senhor eu tenho a maior força, vai me dar bem de mim. Aplausos 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 Aplausos